Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático, que eu vou falar com vocês aqui o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da família Numismática Brasileira. Bom pessoal, esse vídeo aqui, tá? Ele é um vídeo, pessoal, que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Sabe quando o Zagallo ali disse aquela frase emblemática, vamos dizer assim? Vocês vão ter que me engolir, né? É pessoal, mais ou menos essa frase que eu vou dizer hoje nesse vídeo aqui, tá? Pra muitos que me criticaram, pessoal. Existe uma classe de colecionadores do Brasil que eu vou dizer pra vocês, são os tais invejosos, aqueles que torcem contra o seu trabalho, aqueles que estão em busca de te denegrir, aqueles que estão em busca de dizer, não, essa moeda não existe, não, você não vai conseguir, sabe como é que é, Jonas? Você tá fazendo só pra ganhar views, isso aí não existe. Mas quando aparece a moeda, isso fica caladinho. Então, pessoal, eu achei a famosa moeda bifacial que eu tanto procurava, porque muitos diziam assim, Jonas, essa moeda não existe, Jonas, você tá perdendo o teu tempo enganando o povo. Agora estão caladinho, pessoal, agora tá assim, foi aquele choque, só que agora chegou a minha vez. Agora a invertida é a minha vez. E esse vídeo eu tô fazendo hoje, pessoal, porque eu sei que existem moedas bifaciais que são verdadeiras, né? E que elas existem, mas, pessoal, existe uma meia dúzia aí que não tem moedas, que eles não buscam novidades e gostam de criticar. Então, olha só, pessoal, essa raridade aqui, essa bifacial aqui, veio parar nas minhas mãos, ok? Ah, falando e veio parar nas minhas mãos, pessoal, deixa eu mandar um abraço aqui pro canal do Raí, veio parar nas minhas mãos, né? Cara, gente boa demais, grande abraço, Raí, do canal, veio parar nas minhas mãos, acione aí no YouTube, pessoal, o canal, veio parar nas minhas mãos, é um canal de números mágica bacana, do meu amigo Raí, olha só, falei aqui, lembrei dele, né? Abraço aí, amigo Raí. Então, pessoal, pra uma classe de pessoas aí que desacreditavam, olha só, moedas, boa, moeda legítima, bifacial, pessoal, da EFIGI, da República, olha só, eu consegui essa moeda e quero conseguir todas as bifaciais, pessoal, por isso, nós vamos entrar em campanha novamente, eu tinha parado com o vídeo por causa das críticas, né? Muita crítica, muita paulada, a gente recebe aqui de pessoas que querem vir e denegrir o trabalho da gente, eu consegui essa moeda aqui, agora tive o grande prazer de estar mostrando que eu vou querer essa aqui, pessoal, com o mesmo detalhe dessa, só que em vez de ter duas EFIGIIs, ó, por exemplo, essa moeda deveria ser assim, virar aqui e ter essa parte aqui, certo, pessoal? Ok? Mas tu vira ela e as duas partes são iguais, olha aí, virou, as duas partes são iguais, agora eu quero, pessoal, uma moeda assim, ó, vou juntar duas moedas pra vocês verem, ó, que as duas partes, quando tu vire, fique assim, ó, é assim que eu quero, ó, virar aqui e ter as duas partes iguais, essa moeda aqui, pessoal, eu vou pagar 5 mil reais, olha que maravilha, tu vai virar assim e vai fazer isso aqui, ó, olha aí, tu vai virar aqui e vai acontecer isso aqui, show, que nem essa minha aqui eu consegui, ó, ó, virei aqui, é EFIGI, é EFIGI aqui, é EFIGI aqui, matei uma pau, moeda bifacial lançada à procura no Brasil agora, vai virar aqui, ok, virou aqui, ok, bifacial do Banco Central, 5 mil na manga, tem a prova, quero ver o que os caras que dizem que não existe, o que vocês vão falar nesse vídeo agora aqui, quero só ver, tô esperando vocês nos comentários, tá bom? Vocês aí que gostam de ficar rogando praga no meu trabalho e botando olho gordo, eu quero ver o que vocês vão falar, ok? Olha o que eu já consegui dela, pessoal, essa moeda que eu te mostrei, ela é assim, esse giro aqui, ó, o banco fica de pé, olha como eu já consegui, ó, o banco deitado, reverso invertido, ó, girei igual, reverso invertido, certo? Já consegui do JK assim também, ó, pega a moeda aqui, gira, reverso horizontal, olha que bacana, pessoal, certo? O JK também, tu gira e fica de pé, mas esse que eu consegui aqui, ó, eu consigo muita moeda, pessoal, muita moeda com anomalia, tá? Com variante, eu consigo bastante Brasil afora, graças a Deus o meu canal aqui é um dos maiores do Brasil e o pessoal que mexe com moeda quando tem já me procura na hora, né? Tá bom? E já que vocês, pro povo sadio do meu canal, pro povo que me apoia, pro povo que dá like, pro povo que compartilha, pro povo que é 10 aqui, vou dar um brinde pra vocês agora, tá? Primeiro eu vou anunciar o ganhador do catálogo, tá? O primeiro catálogo tá aqui, ó, vou deixar aqui em cima aqui do ladinho, tá? Ele teve 57 curtidos no seu comentário, 56, né? Curtidos no seu comentário e levou um catálogo. Agora, pessoal, o meu amigo José Márcio, tá? Então esse Júnior Júnior aqui que ganhou, ganhou o primeiro catálogo, entre no meu grupo que tá na descrição, tá? E diga, Jonas, eu sou o ganhador do catálogo. Tô desfocando aqui, deixa eu ver. Eu sou o ganhador do catálogo, Jonas, tá? Tu entra no meu grupo lá, Júnior, e pede pra mim o catálogo, tá bom? Simples. Só que esse meu amigo agora que vai aparecer aqui, o José Márcio, ele fez uma figurinha da imagem dele, tá? Ele me comprou num catálogo, ó, Jonas, é 60 reais? Beleza, eu vou te depositar 120 reais e tu faz o seguinte, um você manda pra mim e o outro você pode sortear no canal. Olha que bacana, o José Márcio, esse aqui da imagem aqui, por isso, pessoal, a partir de hoje eu vou deixar a minha conta, a minha conta poupança. Você que quer incentivar numismático no Brasil, tá? Por isso, pessoal, a partir de hoje, tá? Eu quero agradecer primeiramente, então, o José Márcio, tá? Obrigado, esse catálogo aqui vai ser doado igual, mesma coisa, pessoal. Vai durar uma semana, você tem uma semana pra pegar o link, pedir pros teus parentes, amigos, companheiros, viram teu comentário e dar curtida. O comentário com mais curtida leva o segundo catálogo. Júnior Júnior já levou um, né, canal Júnior Júnior, e você aí agora tá concorrendo a esse catálogo aqui que tá na minha mão, tá? Catálogo de enciclopédia de quarto dólar americano, né? Eu vendo a 60 reais. Você desiste adquirir? Show de bola. Tu vem aqui no meu privado, 60 pila mais 10 de frete, tá? Ah, Jonas, mas eu quero concorrer, não tenho condições de comprar. Beleza, você comenta algo aí e pede pros teus amigos curtirem. O comentário com mais curtida vai ser doado com o patrocínio do meu amigo José Márcio, meu grande camarada de incentivador numismático. Pessoal, eu vou deixar a minha conta poupança aqui na descrição. Pros amigos que têm interesse em divulgar numismático no Brasil, quiserem fazer doações, pessoal, na conta, tá? 1 real, 2 reais, 5 reais, 10 reais, 100 reais, 50 reais, quanto você desejar. Eu vou reverter os valores adquiridos em brindes, pessoal. Pretendo chegar a dar um brinde bom, né, que nem esse aqui, não da moeda que eu paguei um pila na feira. É legal também, mas vou dar brinde que faça um crescimento nas pessoas, livros, catálogos, tal. Você deseja ajudar a numismática? Bota aí embaixo um valorzinho nessa conta aí que eu vou transformar em brindes aqui no canal. Pode ter certeza que eu transformo em brinde, sim. Já dei mais de 500 brindes, não custa pegar o dinheiro e reverter em brinde, tá bom? Então vamos juntos fazer a numismática ser propagada no Brasil. E fica aí a moeda, então, bifacial do BC 50 anos. Quem tiver interesse ou tiver ela, entre em contato comigo e vamos negociar, tá bom, pessoal? Obrigado, José Márcio. Obrigado ao pessoal que me apoia. Obrigado ao pessoal que já vai depositar um valorzinho para nos ajudar. Eu agradeço de coração, pessoal. Não importa o que vocês fazem, o que você planta, você colhe. Então, com certeza, quem plantar o bem vai colher o bem. Agradeço a todos que me ajudam, os clientes que vêm no meu grupo, compram de mim, monto suas coleções junto comigo. Então, agradeço de coração o pessoal que vem no primeiro link da inscrição do meu grupo e vem participar de compra e venda de moeda do meu grupo, tá bom, pessoal? Espero que vocês fiquem na paz. Amanhã estarei aqui de novo. Forte abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.